Sejam todos bem-vindos meus amigos, eu me chamo Renatinho Costa, esse aqui é o canal Fala do Leão Eu trago meus amigos as novidades, as notícias do Clube do Remo pra você todo santo dia Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal meu amigo, o que que tá faltando? Você não paga nada, a não ser que você queira mandar um pix pro canal, aí a gente aceita também né E você meu amigo que já é inscrito, olha, muito obrigado, tamo junto aí, continue com a gente Quem puder compartilhar os vídeos, não esqueça do like, beleza? E ative o sininho também pra você receber as notificações do canal mais humilde do leão aí, beleza? Mandar aqui um parabéns pro meu primo Júnior, meu parceiraço de estádio, a gente vai pro Jogo do Leão aí Tá fazendo aniversário hoje o meu primo Júnior, tá? Tamo junto, que Deus te abençoe meu primo, tamo junto aí Um abraço também pro meu amigo e inscrito, olha o nome do cara, Franklin Martins, te manca? Um grande abraço aí meu amigo, o Franklin Martins lá da pratinha, tamo junto aí, viu? Um abraço também pra Cristina Beckman e Manoel Beckman, que é um ligado aqui no Fala do Leão, tamo junto aí sempre, meu irmão Galera, é o seguinte, é... Dá um recado aqui Alô diretoria, alô Fábio Bendes, Fábio Bendes Bora melhorar as estruturas do banheiro, do baenão, cara Bora melhorar Bora alugar ou comprar banheiros químicos, entendeu? Porque eu não tô afim de ficar ouvindo um certo imbecil aí, entendeu? Chamar a própria torcida, tá? Entendeu? De saco de lixo Tá? Então, Fábio Bendes, diretoria Bora ver esse negócio aí, porque em vez do cara cobrar A diretoria, entendeu? Porque o cara, mesmo sendo errado Mijando lá no tobogã Mesmo sendo uma falta de educação Mas, cara, o cara desse é sem noção Não tem nem um saber-realidade do baenão, entendeu? Você tá apertado, toma aquela gelada Fica com o bucho cheio de xixi, entendeu? E o cara tem que esperar o mundaréu de gente Sair daquele banheiro lá, que é minúsculo E não aguenta o tanto de torcida que vai no dia dos jogos lá Eu tenho certeza que quando vai pouca torcida O cara não mija no tobogã Então, isso aí não é porque ele tá querendo Ele ama fazer isso É porque é uma necessidade E outra, faz mal prender urina Se você não sabe aí no tela, entendeu? Então, Fabio Bentes Dá uma olhada nesse banheiro aí, entendeu? Porque depois As páginas mucurentas Pega a fala desse imbecil aqui, entendeu? Faz uma montagem E ele vem com uma desculpinha Ai, eu liberei Eu autorizei fazer esse vídeo Essa edição Então, pronto Quem passa vergonha é torcida do Remo Entendeu? Ele tá lá na cadeirinha dele, lá em outro estado Só na manha Não aguenta a pressão Quem mora no Pará aqui Que sofre as consequências Então, Fabio Bentes Dá uma melhorada lá Tá? Que já chega desse cara a falar merda já Tá? E outra Quem, né? Se doer por ele Não precisa vir aqui no canal Entendeu? Fica lá no canal dele Entendeu? Que os inscritos deles Continuem lá com ele Não tem problema não Entendeu? Só não vem encher o saco pra cá Porque Tem muita gente que apoia Aí desse jeito Você gosta de ser chamado De saco de lixo? Só porque o cara Eu já falei É errado O cara chegar E mijar lá no tobogã É errado Totalmente errado Mas, meu amigo É a precisão, papai Um cara que faz Que foi uma vez no Bahia Não Ah, eu tenho um banco aqui Eu sou remista É, irmão O cara começou a fazer os vídeos dele Com a camisa do São Paulo, rapaz Se não fosse os próprios inscritos dele Ei, tira essa camisa Ele até hoje tava fazendo com camisa de time misto Entendeu? Então, te liga, camarada Te liga Presta atenção no que tu fala Entendeu? Que depois vão fazer uma montagem Dessas tuas falas aí E quem sofre as consequências Somos nós que tamo aqui no Pará Não é tu que tá na tua cadeirinha Sentada aí Com o teu ócleo aí Beleza? Fica o recado aí Bora melhorar esses banheiros Eu não aguento mais esse cara Falar merda, não Todo santo dia E manda indireta pra cá E eu não vou ficar calado Tá? Muita gente não gosta Me desculpa, mas Meu irmão Quem ia gostar de todo dia É, é Levar uma indireta na cara Eu tenho certeza que você não ia gostar Beleza? Então, vamos lá As notícias Que esse cara já tomou meu tempo Já só perdendo tempo Com esse cara aí Beleza? Galera, as oitavas de finais Tá? Entre Remo e Palmeiras Tá? O primeiro jogo É Teve um sorteio O primeiro jogo vai ser Em São Paulo Né? Remo já deu sorte aí Então, a gente tem que segurar Esse resultado lá em São Paulo Primeiro Né? E a decisão Papai, vai ser no Baenão Tá? Vai ser no Baenão Então, a gente já começou bem aí Palmeiras que deu de 10x1 Né? No San Germán aí Então, galera Bora Bora ir pra cima aí O primeiro jogo vai ser lá em São Paulo É a decisão no Baenão Começamos bem aí Tá? Boa sorte pra garotada aí Tá? O Curuá, galera O Curuá e o Kevin Tiveram seus contatos renovados aí Tá? Kevin, que por sinal Tá? Por sinal Na minha concepção Bom, na minha Do jeito que ele é Ele vai entrar Na lateral direita Que a gente tá sem lateral Vocês sabem disso aí Né? Eu acho que ele vai entrar Na lateral direita Mas se fosse eu Se fosse eu Sinceramente Eu colocaria Renan Castro Do lado E Leonan Do outro lado Tá? Renan Castro Na esquerda E como O garoto lá O Leonan É ambidesto Colocava ele Na direita No lugar do Ricardo Luz e do Rony Ricardo, Luz e Rony Não foram relacionados Estão contundidos Entendeu? Então eu acho Que o Bonamigo Vai colocar o Kevin Mas eu colocaria Você apoia Né? Essa ideia Colocar Renan Castro Na lateral esquerda E o Leonan Na lateral direita Né? Se bem que o Kevin Ele entra bem também Ele é zagueiro Mas ele entra bem Naquele apoio bacana Ali na lateral Vamos ver o que o Bonamigo Vai Né? Vai inventar Mas eu entraia Com esses dois moleques Aí Se não desse certo No decorrer do jogo A gente mudava Tá? Não sei se vocês concordam Remo e Cruzeiro Galera Remo e Cruzeiro Ah, eu esquecendo Esqueci de uma coisa O Remo Tá sondando Esse lateral Direito Que a gente tá precisando O Watson Tá? Que é do Londrina Beleza? Já comentei isso aqui Então a gente tá esperando Aí O Remo tá Esse Watson aí Ele não tá sendo nem relacionado Lá no Londrina O Londrina tá na Série B Beleza? Então bora aguardar aí Essa fonte aí Foi do Paulo Cachau Da Rádio Clube Esse lateral direito O Watson Que é do Londrina Vamos aguardar Beleza? Pessoal Remo e Cruzeiro Né? Será no estádio Independência Tá? Aí você me pergunta Mas por quê? Galera Vai ter um show Do Metallica Do Metallica Lá No Mineirão Então esse jogo Foi Foi Cortado lá Do Mineirão Né? Que é É um estádio Do governo Se eu não me engano Isso aí Tá? Não é de clube nenhum É do governo Mineirão Então o governo Vai alugar pro Metallica Né? E o jogo Remo e Cruzeiro É Poderá ser No Independência Beleza? É E outro aqui O Remo Galera Enfrenta domingo Né? O Confiança Do Renan Gorn Tá? O Renan Gorn Aí Que tem 14 partidas Pelo Confiança E 11 gols Mas isso foi No campeonato Estadual deles Na Série C O Renan Gorn Não marcou nenhum Tá repetindo o que ele fez Né? No Remo Ele fez gol Uns golzinhos No Parazão Chegou na Série C Na Série B Desculpa Tô até acostumado Com Série C De novo Não fez nenhum gol Na Série B Aí Tá? Então o Renan Gorn Fez bastante gol No campeonato Estadual Falou na Série C Mas na Série C Ainda não marcou E espero que não Marque Contra o Remo Né? Não Não Haja esse tal De lei do ex Aí Que eu acho Uma pangarezice Isso daí Tá? Então O Remo Feito do domingo O Confiança Do Renan Gorn Beleza? E o Albano Né? O Albano se apresentou Ele mostrou O seu estilo De jogo Né? Ele gosta De jogar Perto da área Né pessoal? Com a bola No pé É o estilo De jogador Que a gente Tá precisando Aí Tá? Com a bola No pé É aquele jogador Que gosta de colocar O companheiro Na cara Do gol E também gosta De marcar gol Né? Isso é a palavra Dele aí Tá? Um jogador Que gosta de jogar Com a bola No pé Cadenciar o jogo Ali no meio É o típico Típico jogador Que o Remo Tá precisando Que a gente Tá pedindo Há muito tempo Que o Felipe Geral Infelizmente Saiu Era um bom jogador Mas Não tava Correspondendo Há muito tempo Né? Mas agora O Albano E Quem sabe Depois Com o Anos do Paraíba Depois que acabar O Campeonato do Paraibano Possa nos ajudar também Mas o Albano Tem esse estilo De cadenciar o jogo E ficar com a bola No pé Uma boa sorte Mais uma vez Albano Que já foi relacionado Para o jogo Contra o Confiança Tá? E o relacionado Do jogo Contra o Confiança Galera Foram Vinícius E o Zé Carlos De goleiro Então a gente Tá me perguntando O que que o Zé Carlos Vai ser Terceiro goleiro Tá aí a resposta O Zé Carlos É o nosso segundo goleiro Tá? Então foram Vinícius E Zé Carlos Ex-Águia Tá? Os laterais Leonan E Renan Castro Zagueiro Daniel Felipe Marlon Everton Senna E Kevin Tá? Cadê O Igor Moraes Mais um Que veio passear Né? Meu Deus Eu não sei o que acontece Será que esse cara É tão Tão mal no treino Que ele não é relacionado Caramba Não boto fé nisso Entendeu? Então São os zagueiros Daniel Felipe Marlon Everton Senna E Kevin Volante Anderson Shoa Curuá Marciel E Pingo Tá? Meias Albano E Eric Flores Que ainda não tá 100% Se ele tiver meia boca Não coloca o cara Deixa o cara se recuperar Beleza? Então toda vez ele tá meia boca Ele vai lá e se contunde de novo Então Mas o Eric Flores Foi Né? Viajou com o elenco aí Mas possivelmente Não irá jogar É só pra compor o elenco Dá aquela força no vestiário Né? Então os meias Albano E Eric Flores No ataque Pimpão Brenner Bruno Alves Neto Fernandinho Ivanilson Eu não tô vendo aqui O Ronald, né? Ronald não foi relacionado Aqui Será que eu esqueci? Né? Se você soubesse O Ronald vai Mas Eu não anotei Ronald aqui Ah, meu Deus do céu Então no ataque Pimpão Brenner Bruno Alves Neto Fernandinho Ivanilson Beleza? Lembrando que Ronald e Ricardo Luz Estão lesionados E não foram relacionados Beleza? Galera As notícias foram essas aí Mais uma vez Me desculpe Por essas tretas aí, cara Porque eu sou um cara De 37 anos Entendeu? E eu não tenho idade mais Pra ficar recebendo indireta De Torcedorzinho Nutella aí Tá? Porque tem tantos inscritos Se acha O bam 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 Eu não vou ficar calado Só peço desculpa A vocês aí Que eu sei Você que pensa Que isso dá audiência Isso dá inscrito Não, meu amigo Você tá Totalmente enganado Isso daí As pessoas não gostam E se desinscrevem Do canal Porque eu já percebi isso Tá? Não é porque Eu tô fazendo isso É pra defender vocês Defender o clube do Remo Como sempre eu fiz Não é pra ganhar nada não Entendeu? Então Fiquem ligados aí É, né Essas Essas tretas aí Que não é do meu agrado Mas Eu não sou moleque Pra ficar escutando indireta De nenhum Zé Ruela aí Tá? Que se acha Maior que todo mundo Beleza? Tamo junto Continue comigo aí Beleza? Tamo junto aí Meu nome é Renatinho Esse é o Fala do Leão Você já conhece Um grande beijo no coração Tamo junto Um grande beijo no coração